Não, parece piada, mas não é, e é aqui, bem pertinho da gente. E no caso de polícia, investigação policial, estão surupiando o dízimo da igreja. Vamos falar agora de rodovias federais, vamos lá. De janeiro a março foram 120 mil atuações nas estradas do Paraná. Você levou alguma multa por excesso de velocidade? Por ultrapassagem, local não permitido? Por andar com a criança sem a cadeirinha? Bom, Polícia Rodoviária Federal está de olho e grande parque. Os motoristas cometem infração que afetam diretamente a segurança no trânsito. Vamos dar uma passada, um panorama dos últimos meses. Pode rodar. Os Sadares da Polícia Rodoviária Federal registraram cerca de 70 mil motoristas trafegando acima da velocidade permitida. Entre as principais infrações também estão o farol baixo desligado em rodovias e ultrapassagens em trechos de faixa contínua. A gente tem muita colisão frontal que é a causa, é a ultrapassagem local proibido. Em 1.300 abordagens, o condutor não era habilitado para guiar o veículo. E em outras 779, os motoristas estavam dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Quando você passa desse valor de 0,34 acima, além das multas e medidas administrativas, o artigo 306 do CTB implica em prisão. Nos primeiros três meses do ano, a PRF registrou 116 mortes nas estradas que cruzam o Estado. O número é 27,5% maior se comparado ao mesmo período de 2018. O ponto principal é a banalização da velocidade. Então, os condutores não percebem a velocidade como um fator determinante para essas ocorrências. Então, ele precisa reduzir a velocidade para a gente ter mais segurança nas rodovias.